Eu utilizo a extensão Node.exe no VS Code para rodar meu código JavaScript no Node.js com a tecla de atalho F8. Porém, quando eu fui utilizar hoje, começou a aparecer esse erro e eu não consegui entender o porquê. Foi quando eu lembrei que teve uma atualização no VS Code e desde então eu não havia utilizado ele. Daí eu resolvi reinstalar a versão anterior do VS Code e tudo funcionou normalmente. E é aqui que eu vou te ajudar porque tem alguns macetes para que venha funcionar corretamente. O primeiro é que vamos desinstalar o VS Code, porque se a gente tentar instalar por cima da versão que está na máquina, não vai funcionar. Para isso, você vai abrir o seu painel de controle, clicar em desinstalar um programa. Daí você seleciona o seu VS Code e clica em desinstalar. Enquanto desinstala, você vai acessar esse site que eu vou deixar aí no comentário fixado. Esse é o site oficial do Visual Studio Code. Aqui do lado esquerdo vai estar todas as versões do Visual Studio Code. Eu vou escolher a versão de janeiro, que é a que estava funcionando normalmente para mim. E aqui em Downloads, você vai escolher o seu sistema operacional e basta clicar em cima que o download já inicia automaticamente. Nunca baixe esse programa de outras fontes, porque pode conter algum tipo de vírus. Agora vamos instalar e quando concluir a instalação, nós vamos desativar as atualizações automáticas. E agora com o Visual Studio Code instalado, nós vamos abri-lo. Vamos clicar em arquivo, navegar até preferências e dentro de preferências, vamos clicar em configurações de serviços online. E aqui na página de configurações do VS Code, na opção chamada Update Mod, você vai selecionar a primeira opção aqui, chamada Noni. Pronto, a atualização automática foi desativada. Agora basta executar o seu código que vai funcionar normalmente. Agora sabe como você pode me ajudar? Deixe seu like que vai fazer com que o algoritmo do YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas que esteja precisando dessa dica. Se inscreve aí no canal porque eu estou te esperando no próximo vídeo.